A rápida passagem de uma frente fria pelo oceano provoca chuvas rápidas, especialmente na metade oeste do estado na tarde desta quarta-feira. Nas demais regiões, o céu fica nublado no decorrer do dia. O dia amanhece com temperaturas baixas nos Planaltos e Alto Vale, com áreas da Serra Catarinense registrando temperaturas próximas dos 4 graus. Nas demais regiões, as mínimas são mais amenas, ficando entre 11 e 13 graus na metade oeste e entre 12 e 14 graus nas áreas litorâneas. Nas áreas onde há risco de chuva rápida, as máximas ficam entre 20 e 23 graus. No Planalto Sul, a temperatura não passa dos 20 graus ao longo do dia. Nas demais regiões do estado, as máximas oscilam entre 24 e 28 graus. No litoral norte, a quarta-feira é de sol com poucas nuvens, o que faz com que as temperaturas se elevem bastante ao longo do dia. Em Joinville, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Jaraguá do Sul, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Theodorovits. Defesa Civil, somos todos nós!